Você já tomou banho de chuva? E banho de chuva dentro de casa, já? Operação Mudança, episódio A Deriva Eu nem acredito que depois de uma semana inteira de mudança, finalmente acabou Claro que ainda faltam alguns detalhes, como móveis, reparos, ajustes Quem mora em casa sabe que pra deixar 100% leva uns 6 meses E depois desses dias exaustivos, tudo que eu queria pra uma sexta noite era curtir a casa Minha mãe tava aqui, meus sogros também, o que poderia dar errado, não é mesmo? Começou a cair o mundo em água lá fora e logo eu pensei Olha, essa é uma boa oportunidade pra ver se tem alguma coisinha pingando, alguma coisa do tipo, né? Mas foi dito e feito Ela está pingando em tudo aqui na parede Tive até que tirar a TV daqui, o que eu tinha instalado agora Tava tudo sob controle até que a água começou a entrar pela janela Ah, que pena, né, Zan, que deixou a janela aberta Não, menino, tava é fechada A vedação foi com Deus e trouxe consigo um lindo lago interno pro escritório da casa Afinal, isso é um conceito novo na arquitetura Aí pra unir o inútil ao desagradável, meu sogro perguntou Viu, quantas piscinas tem na casa? Fiquei nem sem entender, mas quando eu conferi Tá virando um rio real, não tá dando vazão A piscina tá se igualando Entramos num ritmo frenético envolvendo todo mundo Contra o avanço do rio Nilo com os ralos completamente entupidos Estamos aqui com o Piu Piu e sua mãe lutando contra a água Tá começando a largar lavanderia Rapaz, agora a gente riu, mas na hora a gente quase chorou Esse tipo de coisa é imprevisível Mas imagina se não tivesse ninguém em casa Depois de muito rodo e força de vontade Deu tudo certo e já tamo correndo atrás de resolver Agora é torcer pra não chover mais É trovão esse som?